O anúncio foi feito na casa da presidente eleita Dilma Rousseff em Brasília. O vice-presidente eleito Michel Temer, os deputados federais Antônio Palocci e José Eduardo Cardoso e o presidente do PT José Eduardo Dutra vão fazer a coordenação política da equipe de transição que começa a trabalhar a partir do próximo dia 8. O momento, por enquanto, é de conversa com partidos da base aliada para recolher sugestões. Com relação à equipe técnica, a assessoria de Dilma Rousseff esclarece que já foi encaminhada ao presidente Lula uma lista inicialmente com 30 nomes. Nós temos na transição um número de vagas limitadas, nós vamos estar definindo por um critério técnico aquelas pessoas que vão estar compondo a transição.